Achei lindo você andando de mão dada comigo hoje no shopping, amor. Claro, se eu soltar você entra em todas as lojas. Cinco taxomontadoras não perceberam que os carros pequenos não comportam as quatro portas, o vidro traseiro bate na roda, por isso que não desce inteiro. Ai, tem um cara que era para as crianças não pularem do carro. Ah tá, então você tem um filho suicida, tipo, ops, uma janela aberta, vou pular. Ah, então você tem que dizer que a cerveja é composta com vários cereais transgênicos. Que? Cerveja composta de cevada, malte e lupo. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo. Você é linda. Obrigada. Onde posso te ver? Nas fotos. Mas quero te ver de perto. Dá o zoom. Meu povo, eu vou falar o Brasil no nome da Bíblia, aqui na Bíblia. Esse estilo começou no underground, acredito eu, mas é muito usado pelos peão. Eu adoro esse tipo de corte, eu praticamente não gosto. É o famoso raspa-nuca. Raspa-nuca e deixa o resto. E aí, tá com frio? Não, eu sou uma máquina, lembra? Agora uma coisa que foi muito interessante, volta aqui, o Van Diesel, ele faz a voz do Groot. Cara, o Groot fica duas horas falando. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Cheguei no hotel, encontrei um homino. Bebendo Coca-Cola e arrotando um peru. Peguei as minhas coisas e saí daquele lugar. Viaja alucinante como essa do Camargo. Bruno Chaves. Então eu vou fazer um vídeo com alguns sons produzidos por uma bicicleta, como os pedais, por exemplo.